Bom pessoal, recentemente eu estive testando o Uctel U22, um smartphone da Uctel, claro, de R$222,00 na Gearbest, beleza? Bom, então hoje eu vou estar fazendo a análise do aparelho, falando tudo que eu achei do aparelho em bateria, design, performance, interface, tudo que eu achei do aparelho eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Então, já deixa o seu like se te ajudar, deixa nos comentários o que você achou desse aparelho e se você compraria ele. Se você se interessar no produto, o link vai estar na descrição, para você comprar na Gearbest e vai estar me ajudando muito você comprar pelo link, beleza? E é isso, vamos parar de enrolação e vamos para a análise e review do Uctel U22. Pessoal, e sobre a taxa, ele foi taxado sim, em R$200,00, como todo eletrônico é taxado, na maioria das vezes. Primeiramente, falando em design do aparelho, o aparelho é até que bonito, construído na sua parte traseira de plástico, com duas câmeras, um LED normal e impressão digital, um LED de apenas um tom, beleza galera? Bom, ainda na lateral do aparelho temos os botões de ligar e desligar e os botões de volume, ok? Tudo em um só lado, do outro não temos nada. Embaixo temos dois alto-falantes, que só sai som um por um, e duas linhas de antena e um microfone. Em cima temos entrada para fone de ouvido e mais duas linhas para sair o sinal, beleza? Na parte frontal, temos duas câmeras frontais e um LED flash para selfies, bem pequenininho, e o alto-falante para chamadas e os botões de multitarefa, homer e voltar. O aparelho tem alguns aspectos parecidos, sim, com o S7, por exemplo, essa curvatura na parte traseira. O aparelho tem uma tela de 5.5 polegadas, que é um aparelho bem grande e conta com cores mais ou menos vivas, não é aquelas cores super vivas e o nível de brilho também é um pouco baixo. E ele conta com resolução HD, é 1280x720. A tela não impressiona tanto, e em luz forte, como você está na rua andando no sol e tal, ele não exibe muito, não te mostra muito o que está sendo exibido na tela, porque você não consegue ver direito. Por isso, a tela não é um nível de brilho tão forte como eu falei, até no brilho máximo, e o aparelho é bom para ver filmes e jogos, por sua tela ser de 5.5. Bom, ela conta com tecnologia IPS LCD, talvez se fosse um Super AMOLED ajudaria mais, né? Então, o branco é meio acinzentado, algumas cores é meio acinzentado, e a tela é boa, mas não impressiona. Bom, falando de desempenho, já que o aparelho parece ser bem de entrada, ele conta com um chipset da MediaTek, um MTK6580, com 4 núcleos de 1.3 GHz e 2 GB de RAM, com 16 GB de armazenamento, com aproximadamente 11 GB disponível para o usuário. E ainda aceita cartão de memória de até 32 GB. Ele se sai bem em redes sociais, jogos bem leves, como Subway Surfers, Clash Royale, em jogos um pouco mais pesados, ele começa a esquentar, e não roda bem liso, como aparelhos mais superiores. Então, o aparelho não é muito para jogos, é mais para as redes sociais, tirar foto e etc. Vai estar passando aí um teste de AnTuTu Benchmark, e testando alguns jogos nele para você ver o desempenho do aparelho, beleza? E ele consegue manter até aqui alguns aplicativos na memória, não tantos, com seus 2 GB de RAM. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E não tirou fotos muito legais, né? E pra gravar ela filma com um certo lag que eu percebi, né? Se você quiser ver algumas fotos vai estar no meu Instagram e vai estar passando também aí na tela de vocês, beleza? E a frontal também, ela me agradou um pouco. Para tirar selfies ela é boa, fotos bem casuais. Não espere muito dessa câmera, beleza? E as duas contam com o efeito buquê, só que não me agradou esse efeito buquê, apenas uns desfoques no canto, né? E a câmera é bem mediana. Sua bateria tem 2.700 mAh e demora mais ou menos umas duas horas para concluir a carga de 0 a 100%. O aparelho não conseguiu durar muito tempo comigo, né? Nos testes, ele é um pouco difícil para chegar até o final do dia comigo, né? Eu testo nos jogos e algumas redes sociais, vendo vídeo no YouTube e ele não aguenta muito. Ele vem ainda com o Bluetooth 4.0, sensor de gravidade e proximidade e conta ainda com 3G, calculadora, calendário, câmera, impressão digital. E sua impressão digital é bem até que rápida e para um intermediário de entrada, só que às vezes ela falhou comigo em algumas vezes, né? Mas é uma impressão digital bem da hora para um smartphone de R$223,00. É até que agradável. Pessoal, ele vem em uma interface que eu achei um pouco estranha. Ela nunca tinha visto, né? Eu achei o íncone da tela inicial bem parecido com aqueles androides mais antigos e a câmera também. Ela tem uma interface meio antiga, a galeria também, assim, não parece aqueles androides mais atuais. Mas eu acho que é questão de costume. O aparelho vem com poucos apps pré-instalados, isso é bem legal e conta com um androide meio puro. Uma coisa bem legal também é que o aparelho reconhece a gestos. Por exemplo, o C, ele vai abrir o telefone. E ainda outras coisas como o O. E você pode fazer vários gestos, isso é bem legal. Por exemplo, o S, você abre as mensagens. O V, a galeria. E outras mais opções. Em conclusão, pessoal, o aparelho, ele é um intermediário de entrada de R$232,00. Que, na minha opinião, ele vale a pena pra você que não quer gastar muito. Quer mais um aparelho para redes sociais. Alguns joguinhos de vez em quando. Tirar algumas fotos. A câmera é bem razoável. Tela também. Não gostei muito do brilho dela, né? Se vai sair na rua, você não consegue ver muito o que está sendo exibido. Vem com impressão digital. Um corpo bem construído, ótima pegada. Uma tela bem grande. Gostei bastante. E é isso. Se você gostou, deixe seu like. Deixe sua opinião aí nos comentários. E se restou com dúvida, pode perguntar aí que eu vou estar respondendo pra você, beleza? E é isso. Valeu, falou. E se você quiser comprar também, o link vai estar na descrição. E falou, pessoal.